Ei, você possui ideias inovadoras e não sabe como seguir adiante? Então conheça o Inova CCS, uma iniciativa para te atender e orientar sobre assuntos relacionados à inovação e empreendedorismo. O Inova CCS foi criado em 2019, a partir da união entre a Coordenação de Inovação Tecnológica da Decania do CCS e a Agência UFRJ de Inovação, pensado inicialmente como um braço da agência no CCS, o maior centro da UFRJ. E logo após, foi criado o Inova CCMN e os outros inovas, constituindo o Sistema Inova UFRJ. Dessa forma, os inovas se tornaram parte do ecossistema de inovação da UFRJ, juntamente com a Agência UFRJ de Inovação, as incubadoras de empresa, o parque tecnológico e os laboratórios de pesquisa. As nossas atividades incluem Geração de dados estatísticos sobre a interação entre a universidade e empresas, copublicações, patenteamento e licenciamento, entre outros. Oferecimento de cursos, palestras e workshops para a comunidade do CCS. Mapeamento de expertise de grupos de pesquisa de diferentes sub-áreas do CCS. Criação e divulgação de material instrucional útil para quem deseja gerar inovação, depositar patente, interagir com a iniciativa privada ou criar startups. Nossa sede fica no Bloco L do CCS. E estamos também nas redes sociais. O que está esperando? Junte-se a nós! Venha visitar o Inova CCS!